Oi, pessoal! Neste vídeo eu vou falar um pouco sobre a história da cidade de São Paulo e lhes mostrar alguns lugares históricos nessa cidade. Vem comigo! A região onde hoje se encontra São Paulo, assim como o restante do Brasil e das Américas, era originalmente habitada por indígenas. Em 1500, os portugueses chegaram ao Brasil e em 1554, os jesuítas chegaram a São Paulo com o intuito de catequizar e alfabetizar os indígenas. Agora eu estou em frente ao pátio do colégio, no centro de São Paulo. Foi exatamente neste local que os jesuítas fundaram o Colégio Jesuíta, no dia 25 de janeiro de 1554. E ao redor deste colégio se formou a cidade de São Paulo, originalmente chamada de São Paulo de Piratininga. Piratininga era como os índios chamavam essa região. Agora eu estou em frente à famosa Catedral da Sé, que foi fundada em 1954. E logo em frente à Catedral encontramos a Praça da Sé, que é o marco zero da cidade. No século XVII, começaram as bandeiras, que tinham o objetivo de capturar e escravizar índios, expandir o território brasileiro e procurar por ouro e pedras mais preciosas. Agora eu estou em frente ao Monumento às Bandeiras, que fica logo em frente ao Parque Ibirapuera. Este monumento foi feito em homenagem às bandeiras e aos bandeirantes. O Monumento às Bandeiras é muito criticado porque, apesar deste monumento representar o desenvolvimento de São Paulo através das bandeiras, o monumento também simboliza a escravidão e o massacre dos povos indígenas durante o período colonial. No início do século XIX, teve início o ciclo do café em São Paulo. Durante muito tempo, o café foi a principal base econômica de São Paulo e do Brasil. Para facilitar o transporte do café, em 1867 foi criada a São Paulo Railway, a primeira ferrovia paulista. Agora eu estou em frente à Estação da Luz, uma das principais estações ferroviárias de São Paulo, localizada no centro da cidade. Inicialmente, a produção do café era feita com mão de obra escrava. Com a abolição da escravatura no século XIX, os latifundiários começaram a empregar imigrantes, especialmente da Europa e do Japão. Agora eu estou na Avenida Paulista, uma das avenidas mais conhecidas de São Paulo. Esta avenida foi inaugurada em 1891 e, nesta avenida, muitos barões do café, os grandes produtores de café, construíram as suas mansões. E um exemplo de uma mansão desta época é a Casa das Rosas. A Casa das Rosas foi construída em 1935. Hoje, a Casa das Rosas é um espaço cultural que recebe muitos eventos e exposições de arte. Além da grande produção de café, em meados do século XX, São Paulo também recebeu muitas indústrias, especialmente automobilísticas. O que estimulou a migração de brasileiros de outras regiões a São Paulo, especialmente nordestinos. Este grande movimento de migração a São Paulo contribuiu para o crescimento e desenvolvimento da cidade. No final do século XX, São Paulo se tornou o maior polo econômico e a maior cidade do Brasil e da América do Sul. Hoje, São Paulo é uma das maiores cidades do mundo, com mais de 12 milhões de habitantes, imigrantes de todos os cantos do mundo e um dos maiores PIBs do planeta. É isso, pessoal! Espero que você tenha gostado de aprender um pouco sobre a história de São Paulo. É importante que você saiba que eu não sou professora de história, então tudo o que eu falei neste vídeo foi baseado em pesquisas que eu fiz. O objetivo deste vídeo não é ensinar história e sim passar algumas informações interessantes sobre essa cidade maravilhosa. Eu gostaria de saber se você gostou deste vídeo. O que você mais gostou? Deixe um comentário abaixo com a sua resposta. Se você gostou, lembre-se de dar um like e de se inscrever em meu canal. Todas as semanas eu posto um novo vídeo com dicas de gramática, vocabulário e pronúncia do português brasileiro. Até a próxima! E aí